Hoje na Culinária Salgada a gente vai aprender com o chefe Léo Roncon, um delicioso escondidinho de milho e carne seca. Eu trouxe para o programa algumas curiosidades sobre o milho. Vocês sabiam que o milho é cultivado há mais de 4 mil anos? Que é um dos grãos mais consumidos do Brasil e que em uma espiga contém em média 800 grãos? Bastante, hein? Curioso! Além disso, se consumido com moderação, pode trazer muitos benefícios, pois contém vitaminas e é rico em fibras, que ajudam a manter o intestino em forma. Então vamos fazer o seguinte? Vamos aprender como é que a gente usa esse cereal tão famoso e gostoso com a receita de hoje? É com você, Leonardo! Ô, coisa boa, hein, Abi? Estou muito feliz porque eu amo milho. Gosto muito de milho. Milho é muito bom, né? Muito. E nosso país é rico. Eu gosto do milho assim, né? O de latim eu não sou muito fã, não, vou confessar. Ah, é? Tem outro gosto. Mas o milho de espiga... É, o milho de espiga é bom, né? É muito bom, né? É bom, mas bom mesmo. É mesmo, é bom mesmo. Tá cheiroso, hein, Leonardo? Tá bom, não tá? E tá tão bonitinho aqui. Eu fiz vários tamanhos, você viu? Você fez até na caraquinha. Eu fiz tamanhos diferentes. Gostei. Canequinha é legal pra eventos, né? É, que legal. Um casamento, alguma coisa assim, porque a pessoa come normalmente andando. Então ela come na... Olha, Léo, olha... Finger food, por que não? Olha, exatamente. Legal, né? Que visão, visionário pra jovem você. Não, porque eu já fiz muito esse tipo de evento, que a pessoa come em pé, não tem lugar pra sentar, então a canequinha ajuda bastante. Eu gostei. Legal, né? Boa, boa, gostei. Vamos para os nossos ingredientes. Azeite a gosto, dois dentes de alho, uma pimenta dedo de moça, uma cebola média, um talo de alho poró, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, 500 gramas de carne seca desfiada, um pacote, 100 gramas de queijo coalho, cubos, uma xícara, cebolinha a gosto, salsa a gosto, 100 gramas de queijo coalho ralado, uma xícara. É isso, pra gente, o queijo coalho ralado é pra gente colocar por cima daquela gratinadinha, né? Gostei. O que você acha? Gostei. Posso começar? E o palho? E os ingredientes do creme, pode começar? Ah, boa. Claro, o principal. Poupa nos ingredientes do creme. O chefe deu tirolesa agora. Tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui empolgadão. Desceu a tirolesa. Tô empolgadão. Tô empolgadão. Depois você de casa fala assim, mas a Bia não falou o ingrediente do creme, chefe. Desculpa, Brasil. Tirolesa, tirolesa. Tirolesa é ótimo. Agora que eu entendi. Foi que foi. Agora foi direto. 50 gramas de manteiga sem sal, 2 dentes de alho, 1 cebola média, 3 espigas de milho, 1 litro de leite, 2 talos de cebolinha, 1, aqui tá um talho. É um talo. Um talo de alho. Poró. Eu ia agradecer muito. Talho de alho, entendeu? Talho de alho. Já são os dois, mas só. Trava a língua. Sal e pimenta do reino a gosto e 100 gramas de requeijão cremoso, uma xícara. Tranquilo, né? Agora sim, chefe. Agora sim. Agora eu vou começar, então. Vou fazer os dois juntos aqui, porque depois a gente vai fazer o processo final. Tá. Primeiro de tudo, Aby, eu vou colocar manteiga nesta panela aqui pra ir derretendo e azeite nesta outra panela aqui, ó. Pronto. Porque aí eu vou fazer o creme e o recheio junto. O recheio é simples, né? Não tem tanta dificuldade. E o recheio também é bem facinho. Como se fosse fazer um creme de milho, só que natural. Natural. Sem milho de caixinha. Aqui eu vou colocar um pouco do alho e aqui também eu vou colocar alho. Vou colocar alho nos dois. Pronto. Feito. Vamos dourar. Primeiro de tudo, vamos dourar o alho, né? É sempre importante a gente fazer primeiro a tosta do alho. Isso é fundamental pra comida não ficar com aquele sabor. Você ficar lembrando do alho a tarde inteira, né? Não é legal, viu gente? Então primeiro a gente doura o alho. Pronto. Feito isso, a gente começa a fazer a preparação. A Mayra falou que eu tô escondida. Tá escondidinha? Atrás do liquidificador? O Abel, pra que é escondidinha, você não, ué. Achou! Voltei, voltei, voltei. Ó, coloquei alho poró nos dois também. Pronto. Pra gente agilizar aqui. Vou pôr cebola também nos dois. Tá. Para o creme e para a carne. A carne eu faço com azeite, o creme eu faço com manteiga. Porque eu preciso de cremosidade no creme, por isso que eu faço com manteiga. Obrigado, Abinho. Nossa! Para o creme, que é esta panela aqui, eu vou colocar agora o milho. O que eu fiz com o milho? Tirei da espiga com uma faca. Deboiei o milho, exatamente. E aí vou dar uma leve refogada nele. Bem levinha mesmo. Porque eu não quero que ele... Se a gente frita muito, Ab, o que acontece? Ele perde um pouco do amido dele. A gente não quer perder o amido, a gente quer manter o creme. Então é só para dar uma tostadinha, para a gente poder colocar um pouco de sal nele, né? Olha o meu salzinho aqui, ó. Para a gente poder colocar um pouquinho de sal, para ele temperar bem. Pronto. Olha que cheiroso. Que bom, né? É muito gostoso. Show! Agora aqui, eu vou colocar a pimenta dedo de moça para o recheio. Pronto. E os pimentões. Pimentão vermelho. E o pimentão amarelo. Aqui. E aqui também abre. Eu vou colocar a parte branca da cebolinha. Tá. Para a gente dar aquela tostadinha boa. Pronto. Fácil. Fácil. Adoro, adoro essa receita. Gosto muito de fazer e gosto muito de comer também, porque é uma delícia. Escondidinho é muito bom, né? E é diferentão, né? E dá para fazer de várias maneiras. Pode fazer de batata, de mandioquinha, de mandioca. Como você achar melhor. Mas esse de milho, gente, é impecável. Vocês vão amar. Feito aqui esse refogado, leite. Tá. Não acho que é muito leite. Milho fresco tem muito amido. Bastante amido, tá? Então ele vai absorver isso daí. Vai absorver. Ele vai ficar bem cremoso. Podem ficar tranquilos. Não se preocupe com isso. Olha, eu fui pegar já. Agora achando que ela era pesada. É, leve. Tá levinha. Ó, misturei aqui. Pronto. Aqui a mesma coisa. Já refoguei o pimentão, a cebola e vou colocar a carne seca. O que eu fiz com a carne seca? Fiz a carne normal. Tirei a salga dela. Troco três vezes a água, né? Para ficar bem salgadinha. Para não ficar tão salgadinha. Não troque mais do que isso, gente. Não precisa, Leandro. A gente não quer perder todo o sal da carne. Porque não faz sentido, né? Eu tiro o sal para depois colocar sal. Então não faz sentido. Quando você comer a carne assim, pode comer ela crua, porque ela já está curada. Não está crua, está curada. Prova. Se ela estiver muito, muito salgada, salga um pouquinho mais. Desalga mais um pouco. Mas se ela estiver agradável, já está bom. E quanto tempo você fica desalgando, mais ou menos? Eu faço quatro em quatro horas, mais ou menos, né? Quando eu estou com muita pressa, eu desalgo na água quente. Vai mais rápido, né? Vai mais rápido. Eu cozinho. O primeiro cozimento, solta bastante espuma. Você joga água fora. Água gelada. Cozinha de novo mais um pouquinho. Quando ferver, troca de novo. Faz isso aí umas três vezes. Você vai encurtar um pouco do tempo. E eu gosto de cozinhar, Abel, ela na panela de pressão. Ah, é? Porque ela fica muito macia na panela de pressão. Eu prefiro na panela de pressão, que eu acho bem melhor. Ó, o recheio é isso aqui, ó. Não tem segredo. Bem gostoso. Não vou pôr sal, porque já está no ponto que eu quero de sal. Tá. Então não vou acrescentar sal. Eu vou desligar agora o recheio. E aí sim eu coloco um pouco de queijo coalho em cubos. Que é pra dar um pouco mais de autenticidade aí, né? Mais nordestino. Vai ficar bem legal. Esse queijo coalho não vai derreter na preparação, ele vai ficar em cubos mesmo. Por isso que ele vai ficar gostoso, vai dar uma sensação boa. Bom, aqui é o seguinte. Aqui ferveu, tá? A gente bate no liquidificador aqui e passa numa peneira. Tá. Eu não vou fazer esse processo, porque é um processo que vai demorar muito tempo. Tá. Então assim, ferveu aqui um pouquinho, ó. Você conta cinco minutos que ferve, põe no liquidificador, passa numa peneira e volta pra panela. Tá. Ele vai ficar desse jeito aqui, Abel. Tá vendo, ó? Olha aqui como fica. Ah. Olha aqui, gente. Tá vendo? Fácil, né? Gostei fácil. Não tem segredo. Então, cozinhou cinco minutos. Cinco minutinhos. Bate no liquidificador, peneira e coloca aqui. Quando você ver... Mas tá líquido ainda? Não se preocupe. Você vai cozinhar um pouquinho mais, mais uns cinco minutos. E ele vai espessar. E ele vai espessar. Ele tem bastante amido e vai ficar bem grosso. Tá. Feito isso, você tira do fogo e aí sim você coloca o requeijão cremoso. Você pode fazer aqui, então? Ah, era só pra você ficar escondida, né? Era só pra eu ficar escondida. Eu ia ver se ela dá tempo, mas acho que é mais fácil fazer aqui, assim. Achou! 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 Ó, depois que a gente tira do fogo, aí sim, Abel, eu coloco o requeijão cremoso nele. Porque se eu coloco o requeijão cremoso direto ali na panela... Vai cozinhar. Vai ficar muito aguado. Vai aguar um pouquinho mais. Ah. Então a gente não quer isso. A gente quer que ele fique bem cremoso. Bem cremoso. E olha como fica isso aqui já. Aqui já dá um belo creme de milho. É. Né? Facinho, ó. Não tem segredo nenhum. Pra gente montar agora... Ahn... Eu optei por um grande. Como eu fiz de vários tamanhos, tamanhos diferentes, eu optei em fazer um grande aqui. Eu vou usar esse mesmo recheio, que não tem problema a gente colocar ele quente. E aí você preenche bem aí na sua casa. Tá bem colorido. Tá bonito, né? Uhum. Fica gostoso. O pimentão fica muito bom. Utilize sempre o pimentão vermelho e o amarelo. Evita usar o verde, né? O verde, ele traz bastante acidez e não é tão legal, viu gente? Também vai ficar lembrando dessa... Vai ficar lembrando dessa refeição a tarde inteira, porque ele traz bastante acidez. Se você não conseguir encontrar o pimentão vermelho e o amarelo, use o verde. Mas tira a parte branca dele, tá? E a semente. E isso também ajuda bastante na acidez da... Aí fica... Vira uma comida asiática, né? Fica com azia. Azia. É mais legal, tá bom? Tem pergunta pra gente. Opa! Pergunta, manda. Uma mensagem. Boa. Camila Costa, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Abby. Chefe Léo. Posso fazer esse escondidinho com frango ou linguiça calabresa? Fica bom? Ótima quarta pra vocês. Um abraço. Cami, um beijo pra você. Coisa linda. E aí, chefe? Camila, não tem como ficar ruim, né? Fica bom. É, eu também acho que não tem como dar ruim, não. É, uma boa combinação, porque o defumado da linguiça vai dar um up no frango. Agora, uma dica que eu te dou. Usa sobrecoxa. Ah, pra não ficar tão sequinho, né? Sobrecoxa é melhor, mais suculenta. O peito de frango já é um pouquinho mais seco, né? Você tem que colocar muito sabor nele. Agora, uma calabresa aí. Aí, 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 mandou bem, Camila. Você mandou bem. Arrasou, Camila. Arrasou. Arrasou. Bom, coloquei aqui. Aí sim, ó. Olha isso aqui. Olha esse creme, gente. De verdade, ó. Olha que coisa linda. Já é uma refeição aqui, né? Não é legal? Eu amo creme de milho. Ó, pode cobrir todo ele desse jeitão aqui, ó. Sem dó, nem piedade. Pode colocar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha aqui, Ab, que beleza. Olha que bonito. Bom, né? Bom. Raspa bem aí pra dar certinho. Aí. Show. Essa receita, gente, você consegue fazer um desse aqui tranquilo. Dá pra umas quatro pessoas comer. Quatro pessoas, é. Dá, né? Tranquilo. E aí, por cima, um pouco de queijo coalho ralado. Agora, se você não quiser utilizar o queijo coalho, pode ser um parmesão, pode ser uma mussarela. Tá. Pode ser até um gorgonzola. Porque gorgonzola e creme de milho combina bastante. É uma bela combinação, tá? Fica muito legal. E aí, capricha no queijo, que aí ele vai gratinar e vai ficar bem legal. Aí, Ab, forno pré-aquecido, tá, gente? Sempre pré-aquecido. Se você colocar no forno frio, vai cozinhar, vai soltar água e não é legal. Não é legal. Pré-aquecido. O máximo que você tiver na sua casa, o mais quente possível. Pode subir a grade, pode colocar um pouco mais acima, porque a gente só quer gratinar. Porque o recheio tá pronto. Tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto, a gente quer deixar aquela corzinha bem bonita. Mais ou menos ali uns 15 minutinhos. Boa. Gratinou, fez aquela cor bonita, caramelizada. Tá pronto. Espera esfriar, porque esquenta demais, borbulha demais. Pra não queimar. Pra depois poder comer. Vamos achar, Leonardo. Eu vou pedir, ó, aqui, ó. Vamos achar o escondidinho. Dá só, dá só, mulher. Onde ele está? É um fiadorista. Olha isso, Brasil. Olha aqui, gente. Hã? Ó. Que maravilha, hein? Que maravilha. Pode pular, Sherry. Pode pular. Bom, ele está quente. Que bonito, hein? Bonito, né, Ab? Tá cheiroso. Hoje está quente. Muito cheiroso. Pode provar? Pode. Pode. Só um pedacinho. Pequenininho, pequenininho. Um pedacinho. Aí, ó. Nossa, está tão bonito. Ah, espero que você goste. Gosto muito dessa preparação. Boa, né? E tem, ó, tem uma dica legal que eu vou dar também. Se você quiser fazer sem o milho in natura, dá pra fazer o de latinha. Só que aí você vai precisar acrescentar pelo menos umas 30 gramas de farinha quando você estiver dourando o milho. Naquela primeira hora. Naquela primeira hora, tá? Tá. Eu vou pedir pra Soninha que mexe no nosso Instagram, colocar no final, se você quiser fazer com milho de latinha, acrescentar 30 gramas de farinha de trigo quando você estiver refogando o milho. Tá bom? Porque ele não tem tanto amido como o outro da espiga. A gente precisa dar um up nele, senão não vai, tá? Vamos ver, olha só, não, e a cremosidade, olha isso aqui, olha aqui, que coisa linda. Arrasou? Tá quente, Aby, cuidado. Que delícia! Vamos ver. Nossa, que delícia. Cremosidade, olha aqui. É muito cremoso, é muito saboroso. É diferente do de batata. Tato de batata, parece que fica um purê. É, e ele é leve, né? Aqui não, aqui é um creme, né? É um creme. Cuidado, tá quente. Tá quente, tá quente, tá quente. Isso, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Que delícia. Nossa, que bom. Olha isso. Bom, não é? Eu sei, o silêncio é incrível. É muito bom. Nossa, maravilhoso, né? Nossa. Hum-hum. Aplausos